A humanidade sempre enfrentou as crises da democracia por dois caminhos. Pelo autoritarismo, que nega as instituições e procura frasilizá-las. Isso sempre levou à barbárie. Ou pelo aprofundamento da democracia, que pressupõe diálogo, tolerância, respeito e fortalecimento das instituições democráticas. No discurso de V. Exª, a Câmara reafirma sua escolha pela democracia. Um país solidário às vítimas, sensível à luta dos profissionais de saúde, unido pela superação dos efeitos sanitários, econômicos e sociais da crise, é o que todos esperam de nós. 23 mil mortos por Covid. 600 mil pequenas empresas fechadas. 1,5 milhão de novos desempregados. São os números que importam e que devem nos unir. A mensagem desta Casa, pelo discurso de V. Exª, é muito clara. Estamos prontos para servir ao Brasil. Estendemos as mãos ao Presidente da República com o compromisso de sermos ágeis e responsáveis nas pautas de enfrentamento à crise. Reafirmamos a necessidade de respeito à Constituição e ao Poder Judiciário, como bem dito por V. Exª, mesmo em decisões que nos contrariam. Confirmamos nosso compromisso com o equilíbrio federativo necessário para que Estados e municípios exerçam a sua autonomia e tenham recursos para enfrentar seus problemas decorrentes da crise. sigamos buscando convergências que unam o país e salvem a vida dos brasileiros.